um elefante faz um bom e delicioso mais elefante e salsas é tudo mais gostoso extrato de tomate do elefante é muito bom ela da cica é muito bom sabor um elefante faz um bom e delicioso mas elefantes faz um tomate de salsas é tudo mais gostoso elefante precisa ser extrato de tomate elefante da cica